E aí, 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 boa! Hihihi! Caraca! E aí, galera! Beleza de nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V. E hoje, galera, é dia de testezinho pra vocês. Bom, provavelmente vocês já ouviram falar aí do cachorro fantasma, mano. Bom, o que é esse cachorro aqui? Tem uma parada... Eu não vou explicar aqui nesse vídeo, porque é uma parada mais complexa, né? Mas esse cachorro aqui, galera, é um cachorro fantasma, mano. Ele... Ele parou aqui, ó. Ele nos leva até essa árvore aqui. Deixa eu ver, ó. Que tá o Dom pendurado, tá ligado? E se você entrar no site... É... Aqui nessa árvore, aconteceu uma batida, um acidente, onde morreu uma família e esse cachorro tava junto. Então, todo mundo fala que é o cachorro fantasma, né? Não é à toa que nessa missão... É... Primeiramente, ele é fantasma. Como? Primeiramente, eu quero saber pra onde que ele vai depois da missão. E depois... Vamos tentar prender o cachorro fantasma. Será que ele vai ficar preso? Não sei, molecadas. Não sei. Ele tá latindo aqui, ó. Como assim? Você tá falando? Ele leva justamente na árvore que o carro bateu. Que a família bateu. Ó, como vocês podem ver. Depois... Ele acaba sumindo. Ó, vamos... Vamos ver... Vamos ver se a gente consegue encontrar ele depois da missão. E depois a gente volta... Olha, ó. Tá preso ali, ó. Aqui a gente poderia prender ele. Mas aí... Eu vou fazer isso na próxima. Bom, antes da gente... Continuidade no vídeo aqui. Se você joga um GTA V Online no PC. Vai aqui na descrição, galera. E precisa de grana. Achei que mods tem pacote de 750 milhões. Até 20 bilhões, mano. É muita grana pra você desfrutar de tudo que já saiu no GTA Online de DLC. Você pode parcelar no cartão. Pode pagar no boleto. Sem ter nenhum problema. Bom. É... Ó, você viu que ele vem aqui, ó. E fica... Latindo nessa árvore. Esse Dom, mano. Ele acaba morrendo, né? Você tá ligado, né? Vamos ver onde foi. Ó, o cachorro. Que cachorro? Olha lá, ó. Que cachorro? Ó, não tem como... Eu sair dele aqui, ó. Pra saber pra onde o cachorro foi. Vamos ver se a gente acha o cachorro. Ó, ainda não dá, ó. Ó. Não dá, ainda não dá. Não tem como, ó. Eu... Não tem como, ó. Eu... Algumas missões dá pra você fazer isso aqui. É tipo uma cutscenezinha aqui, ó. Então não tem como eu mexer. Mas a gente vai procurar o cachorro. Ele tá com a mochila da Adidas ali, você viu? A referência. Adidas Originals. Não tem como eu mexer, cara. Não tem como... Não tem como eu olhar no derredor aqui. Mas a gente vai procurar o cachorro. O cachorro sumiu. Você viu que... Os caras falam que é o cachorro fantasma por aquela... A imagem que tem no site, né? Pela história que tem no site. Vamos ver se a gente acha ele aqui. Ó, realmente. Sumiu. Nada aqui. Nada aqui. Bom, se vocês quiserem saber sobre essa história, galera. Eu posso trazer um vídeo explicando sobre isso. Mas não é uma coisa recente. É uma coisa que já saiu aí no YouTube faz muito, muito tempo. Então não é uma coisa nova, tá ligado? Ó, se for que realmente ele some. Então... Seguinte. Eu vou voltar aqui novamente. E antes de falar com o Dom... Ó, ele quer que eu... Ele quer que eu entre nesse helicóptero aqui, ó. E se eu excluir esse helicóptero? O que acontece? Tá. A missão pra cá. Nem que destruir do quê? Tá, vamos voltar. Será que vai voltar do cachorro? Eu acho que não vai voltar do cachorro. É, realmente. Eu vou ter que fazer a missão novamente. Pra gente poder prender esse cachorro aqui, ó. O cachorro sumiu, cara. Sumiu, ó. E é um easter egg muito interessante. Esse easter egg aqui da árvore. Como eu disse, se vocês quiserem que eu trago, eu posso trazer. Enfim, a gente vai ter que refazer a missão novamente. O respawn ali da missão já dá ali do Dom sendo solto aí da árvore. Então a gente vai fazer de novo. Eu vou tentar prender ele. Será que ele vai sumir? Será que ele vai ficar preso? Não saber, molecada. Então... Bora lá. Novamente estamos aqui. O cachorrinho fantasma. Ele precisa da minha ajuda? Caraca, maluco. Vamos lá, hein. O cachorrinho fantasma aí, maluco. E tipo assim, dentro da história, ele não tem nada a ver com o Dom, velho. Engraçado que o Dom no online, ele tá vivo, né? O avó tem ele e liga, mas o online passa antes do off, tá? Pra quem não sabe. O personagem do... A história no online passa antes do offline. Bora lá. Tem que tomar cuidado. Pra não chegar perto. Bora. Aqui, aqui, aqui. Muito bem, muito bem, galera. Ó. Vamos escolher aqui uma grade. Bora lá, galera. Eu vou escolher essa daqui, ó. Eu acho que essa aqui fica... Vai ficar show. Peraí. Aí. Aqui. Eu vou prender o cachorro fantasma, moleque. Ele pode até te rodar. Peraí, peraí. Eita. Como é que isso aqui é... Não é? 880 isso aqui, velho. Aí. Prendemos aqui. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Se esse cachorro ficar preso vai ser da hora. Será que ele é fantasminha mesmo? Meu amigo. Aí. Aqui. E... Ai, cacete. Isso que dá uma agonia, velho. Aí. Aí. Ué, ué. Não tava querendo fechar o fundo. Peraí. Vamos fechar aqui também. Boa, moleque. Ele tá fechado. Ele tá trancado. Brancado. Vamos ver. Será que eu consigo mexer nele? Eu acho que eu consigo, ó. Olha lá. Rectiver. Rectriver. Ei, lá. Eu tô falando certo. Bom, galera. O cachorro fantasma está preso. Preso. Como vocês podem ver aí. Não tem a possibilidade dele sair. O certo era colocar também uma grade aqui em cima, né? Mas, enfim. Deixa eu ver se eu consigo mexer nessa daqui. Porque a gente coloca aqui pra cima, ó. Ó. A gente faz isso aqui. E faz isso aqui. Deixa eu ver. Eu não sei se é essa parada aqui. Não. Não é essa, não. É essa aqui. Caraca, moleque. Peraí que tá meio absurdo. Aí, 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 aí. Boa. Hi, hi, hi. Caraca. Bom. Tá preso. Tá preso. Vamos ficar olhando pra ele. Que cachorro. Ele sumiu. Ele sumiu. Vamos cortar. O cachorro fantasma sumiu, cara. Bom, galera. Já tem uma ideia aqui, velho. Já tem uma ideia. Pra gente finalizar o vídeo. Eu vou usar essa pistola aqui, ó. Tá vendo essa pistola aqui, ó. Ó. Você viu que eu troquei pro Dom, ó. Tá vendo aí, ó. Eu vou tentar trocar pro cachorro a hora que eu estiver chegando. Eita, eita. Que be... Que que eu fiz aqui? Eu tô com o piloto. Quem vai... Quem... Quem que tá pilotando? Eu troquei pro piloto. Ué. Vamos tentar trocar pro cachorro, galera. Assim, não sei se vai bugar a cutscene do que vai acontecer. Mas como vocês podem ver, mesmo prendendo ele. Realmente é um cachorro fantasma. Ele acabou sumindo. Paciência. Bom, pra gente finalizar. Eu tive essa ideia aqui, ó. A gente clica no cachorro. Vem aqui. E essa aqui é a opção de trocar. De personagem, certo? Só que aí. A gente vai. Ó, tá no cachorro, hein. E quando tiver conversando com o Dom, a gente troca. Certo? Então vamos ver o que vai acontecer. Ah, véi. Não dá, mano. Não dá, não dá. Não dá, não dá, véi. Sabe que eu consegui? Ah, não deu, não deu. Enfim, galera. Realmente o cachorro é fantasma. A gente prendeu ele. Eu tentei trocar pra ele e não deu. E como eu disse, se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando a respeito da família que trombou nessa árvore aqui, eu posso fazer o vídeo, se vocês quiserem. E é isso aí. Eu já trouxe algumas coisas antigas aqui no canal e foi muito bem aceitável. E... Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser dar alguma dica, alguma sugestão de vídeo, fica à vontade. Obrigado, galera, pela moral, por achar. Até uma próxima. E... 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 E aí E... E aí E aí